O Mesa das Crianças, mas os adultos também fazem economia aqui na Chique Center, o hipermercado da moda. Olha só, aproveita, tem linha plus, blusa em malha a partir de R$19,99, shorts em poliéster a partir de R$59,99, vestido em algodão, tem vários modelos, tá? A partir de R$29,99, e aqui parcelam em até seis vezes no cartão, tem provador. Chique Center Modas, aqui são dez lojas pra você aproveitar. Lago, 13 de maio, R$496,00 no coração de São Tamaro, telefone 5687-2353.